Eu estou aqui com o seu João de Paula Barbosa e ele encontrou com a gente pelos corredores e pediu ajuda, gemendo com muita dor, ele tem problema na próstata e precisou comprar o material para se passar da sonda, né? O que os enfermeiros falaram? Não tem material aqui? Não tem, não tem material. Foi na farmácia de frente aqui, não tem. Lá na praça de Joaquim Lúcio, poder comprar esse material lá. E o atendimento? O que eles falaram? Até agora o senhor não foi atendido? O atendimento aqui está péssimo, péssimo. Passei mais de uma hora ali para poder aplicar uma injeção. Mais de uma hora. E depois chega com o material, não tem ninguém para me atender. Eu fui pessoalmente lá dentro, conversei com algumas enfermeiras que disseram que realmente está faltando material, está faltando sonda, bolsa, coletora e que quem precisa tem que sair daqui e comprar. A diretora técnica atendeu a nossa equipe, mas negou isso, disse que não está faltando material não, que tem esse material aqui no cais. Não é o que a gente percebe, né? Não, não tem não, não tem nada. Aqui não tem nada de material. Mas para provar, está aqui o material que eu comprei. Como o senhor está se sentindo? Doutor, eu estou em tempo de explodir. Desde ontem você conseguiu o banheiro? Barriga tem pedrada, está tudo dura. Sentindo muita dor? Dor demais, é uma dor que é insuportável, não para. E como o senhor se sente sabendo que quando precisa da saúde é essa a resposta que o senhor tem? É uma calamidade, né? Porque péssima as autoridades. Nós não temos autoridade que presta. A gente vê o seu João emocionado aqui porque é o que todo mundo sente. Se sente ali sem poder fazer nada à espera de um atendimento. Sobre esse atendimento, as enfermeiras inclusive disseram para a gente que existem duas profissionais, mas que estão ocupadas fazendo curativo na perna de uma idosa. E que para isso o senhor teria que esperar, mas espera é o descaso que a gente vê na saúde pública.